Audio Jungle Audio Jungle O Ronaldo equivocado a Juninho O Ronaldo com as pernas defende O Ramon recuando pro Ronaldo Daí era pra bater Tinha nada que dominar Daí ele deu uma pichotada O Juninho se tivesse uma última bola do Rui Pro Andrigo, cruzamento Veio o chute direto e a defesa do Rodolfo Futebol 2019 na Rede Bahia Aqui é emoção Sai de soco o Ronaldo Na sobra perigosa Chute do Matheus Aí o Gleicinho Entrou fazendo a ruaça Do motoclube Gleicinho Encostou na frente Pro Dalmo, chute cruzado Ronaldo Ele olhou Bateu Jefferson Lance na bola Mas ele foi lá e recuperou Iago, bateu Encaixa Rodolfo E quase, quase Marca o primeiro do jogo Olha aí o Andrigo Perna direita Ronaldo saiu Juninho Juninho autorizado a cobrança Da Marrede Gol E é do motoclube 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 E aí